Ae, eu quero ver se vocês conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Ae, eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Eu quero ver se você conseguem tentar mais alto que eu Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.